Gente, no último final de semana, um vídeo viralizou nas redes sociais. Nele, um jovem aparece puxando uma cobra sucuri pelo rabo. Agora, a Polícia Militar Ambiental vai notificar este jovem por maus tratos, por crimes de maus tratos. O repórter Isael Espíndola tem as informações. O vídeo viralizou no último final de semana e logo ganhou destaques em vários sites aqui no estado. Nele, um jovem aparece puxando uma cobra sucuri pelo rabo. O animal até tenta se defender, mas não consegue escapar das mãos do homem. Na sequência, ele sai correndo, puxando a cobra com mais de um metro para jogar no mato. O vídeo foi feito no último final de semana aqui na região da Cascalheiras. Agora, a Polícia Militar Ambiental quer saber os motivos do excepcionismo, já que esta conduta é caracterizada como crime ambiental. Sim, constitui crime ambiental previsto em lei, na Lei nº 9.698, no seu artigo 39. Constitui, sim, crime ambiental com multa de 5 mil reais e detenção de seis meses a um ano por manusear animal silvestre daquela forma, né? Não pode. O animal silvestre está no seu habitat, ele não pode ser manuseado. Exceto se o animal estiver correndo risco ou colocando em risco a vida de alguém. Mas aí tem que ser feito por pessoas especializadas. O bombeiro, nós, a Polícia Militar Ambiental, que é solicitada e é feito o manejo desse animal da maneira adequada, nunca daquela forma que foi exposta no vídeo. Podendo até machucar o animal. Podendo machucar uma pessoa, que ele pode atacar uma pessoa e ele arrastou o animal, né? Então ele pode machucar o animal, causar ferimentos até graves para o animal. A região da Cascalheiras é uma reserva ambiental e vários animais silvestres habitam o local. E nos finais de semana, várias pessoas procuram a região para a prática de esporte e até mesmo para se banhar nas águas do rio Paraná. E o sargento da Polícia Militar Ambiental ressalta que no local existem outros animais peçonhentos e é preciso muito cuidado. Olha, no fato de encontrar esses animais peçonhentos, tem que... ou solicita a nós, porque ele vai estar no seu habitat natural, né? Então, retirar ele dali é o local dele. É as pessoas que têm que ter maiores cuidados ao transitar pela cascalheira, porque lá tem sim animais peçonhentos que podem causar acidente grave. Então, ao caminhar por esses locais, tome bastante cuidado. verificando por onde pisa, aonde caminha, se tiver matos, essas braquiara, onde tem muito cascavel ali, jararaca, são animais peçonhentos. E pode ocorrer um acidente sim. Então, tem que tomar os devidos cuidados, porque ali é o local desses animais. E é bom frisar que a região da cascalheira é uma reserva ambiental. Somos nós que estamos invadindo o habitat natural destes animais. Então, ali na cascalheira é um parque natural, um parque municipal natural aqui de Três da Goa, né? Então, o ser humano ali, final de semana na cascalheira, são muitas pessoas. Então, não é o animal que está invadindo. Que nem você disse certo, não é o animal que está invadindo. As pessoas que estão adentrando em seu habitat e pode sim ocorrer um encontro e acidente. Outra ação do homem que também é caracterizado como crime ambiental no parque da cascalheira é o depósito de lixo doméstico que vem sendo descartado de forma irregular no local. Sujeira, impureza que agridem o meio ambiente.